Fala, galera! Bom dia! Tudo bem com vocês, gente? Hoje é dia 15 de junho, são 6h40 da manhã, eu acabei de tomar no café da manhã, que inclusive estava muito bom. E agora eu estou indo para um ensaio, mas vou conversar aqui com vocês que hoje vai ser um dia muito legal. A gente vai ter ensaio agora de manhã, daí depois a gente vai almoçar todo mundo junto e depois a gente vai fazer um tour pela ponte de Broklin, daqui de Nova York. A gente vai andando até lá para gravar o documentário. Então, enquanto a gente vai fazer o tour por alguns lugares da cidade, vai ter uma galera filmando a gente, fazendo um documentário e tal. Então, eu estou muito animada. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL